Beleza pessoal, então é o seguinte, veja que aqui nós, dando continuidade, a gente já terminou o cliente, acho que não temos mais o que ver aqui por enquanto, então o que a gente poderia fazer aqui? Bom, continuando aqui, veja que o endereço e a cidade era semelhante ao bairro, então... Dei uma pausa aqui para atender o telefone aqui, até no hotel os caras me acham, tipo, mas tá louco. Então é o seguinte, veja que o endereço e o cidade, a gente nem implementou porque ele é igual ao bairro, não tem o que fazer, certo? Seria só uma repeteca, certo? Aí a gente fez o cliente completo, nem sei quantas vídeo-aulas deu aqui só de cliente, muita vídeo-aula, mas temos um exemplo completo aqui de clientes. Você sabendo fazer isso aqui, automaticamente, o cadastro de fornecedores, você já conseguiria fazer um cadastro de produtos, aqui você poderia estar armazenando, então, o nome dos produtos, a sua categoria, quanto tem no estoque, etc e tal. Então tudo isso aqui, pessoal, vocês já teriam condições de fazer, porque você ia ter que criar uma tabela e cadastrar ele aqui. Então o que nós vamos fazer? Bom, se bem que estoque e produto aqui seria basicamente a mesma coisa. Até eu vou pegar aqui, vamos pegar o nosso amigo aqui, certo? Estoque, vamos ver aqui o cabeçalho, certo? Nesse estoque aqui e produto seria o quê? Basicamente é a mesma coisa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse aqui, produtos, certo? Então seria uma tabela de produtos ou estoque que você poderia manter. Fornecedores, pessoal, você poderia criar mesmo, certo? E aqui em produtos eu vou trocar então para entrada de mercadorias, certo? Entrada e aqui em vez de vendas eu vou mudar o nome para saída. Saída de mercadorias. Isso aqui na verdade é a mesma coisa que vendas, né? É só para, ah, um é a entrada e outro ser a saída de mercadorias. Então o que acontece? Deixa eu só atualizar aqui. Então temos aqui, então, cliente que a gente já fez, produtos vocês podem estar implementando, fornecedores vocês podem estar implementando, certo? Então a gente vai finalizar aqui com a entrada ou a saída de mercadorias, tá certo? Então pessoal, é o seguinte, não vamos ser redundantes aqui em ficar fazendo fornecedores aqui que seria igual a cliente e produtos que seria igual a cliente. Então se você fosse vir aqui, criar uma entidade aqui de, deixa eu sumir aqui, você poderia estar vindo aqui, então pessoal, criando a sua entidade de, onde é que está aqui? De fornecedores, certo? Fornecedores, isso você mesmo poderia estar fazendo. A sua entidade de produtos, você vai fazer as ligações aqui normal. A sua entidade de produtos, essa sim é uma entidade que seria interessante. Eu não vou implementar ela, certo? Que nome que eu dei mesmo é produtos. Eu não vou estar implementando ela, certo? Só que para eu poder gerar a minha saída de mercadorias, eu preciso ter ela aqui, certo? Pelo menos a base de dados. Então eu não vou criar aqui o formulário, certo? Mas vou criar pelo menos a tabela, porque nós vamos ter que estar trabalhando com ela, tá certo? Vamos ver aqui em atributos e adicionários. Só vamos dar um abraço aqui para o pessoal do Maranhão. Eu já estou aqui no Maranhão em Balsas, onde vou palestrar hoje, dia 30 de abril de 2000. Meu Deus, está 2013, cara. Meu irmão errou. É 2014, certo? Vamos palestrar hoje aqui em Balsas. Na minha palestra de número 122. Então, um abraço aí para o pessoal de Balsas aqui no Maranhão. Já estou aqui no hotel aguardando aqui para darmos a palestra. Então, pessoal, é o seguinte. Quais seriam os campos? Ah, vamos pensar aqui. Prod, produto, código, certo? Aí entra o quê, pessoal? Aí entra a mesma coisa. Ah, se trabalha com números inteiros? Ou serial, automático? Ou tem, eu já vi, pessoal, sistemas de cadastros de produtos em que não era código, era uma mistura de código com número, certo? Então, enfim, você vai ter que analisar se você quer fazer um sistema para uma empresa específica. Vai ter que fazer esse levantamento, esses requisitos, né? Para ver se vai ser código, se vai ser serial, o que vai ser, tá ok? Então, normalmente, um serial aqui, ele resolve o problema para um cadastro normal de produtos. Mas aí você vai ter que estar analisando, claro, tá certo? Vai ser mandatório, obrigado, né? Vai ser chave primária. E aí vamos botar aqui, pró descrição, certo? Que vai ser, então, tá aqui, 30 caracteres para o nome do produto, certo? Aí o que eu posso ter, pessoal, nesse produto? Quantidade em estoque, certo? Vou botar aqui pró, pró, QTD estoque. Ou seja, a quantidade que eu tenho nesse meu estoque. Aí o que vai ser? Ah, se você trabalha, por exemplo, em uma loja de roupas, ah, vai ser inteiro, né? Não existe roupa, 1,5 camisa, 1 ponto, não sei o quê, tá certo? Normalmente, pessoal, para a quantidade, você vai escolher para números, certo? Números fracionários, né? Que tu vai ter lá, botar, por exemplo, 8,2 aqui. Ou seja, duas casas decimais após a vírgula. Então, isso aqui te resolve o problema. Também, se você tiver que fazer, ah, uma loja de construção tem lá 1,5 kg de prego, certo? Enfim, então, tem casos que precisa ser numérico. Normalmente, acredito que você vai trabalhar com números, porque pode ter números fracionários. Então, não sei se seja coisa bem direcionável, uma loja de roupas, né? Que não tenha números fracionários no lugar, não vai vender uma cueca e meia, né? Ou é uma, ou é duas, certo? Ó, tudo bem. Quantidade em estoque. Outra coisa que nós poderíamos ter aqui, pessoal, é o seguinte, é o pró... Pró preço de custo, certo? Em que, nesse preço de custo aqui, a gente vai definir como sendo dinheiro aqui, certo? Vou botar aqui como sendo um money aqui. Ok? Aqui, o que mais que nós poderíamos... Ou seja, aqui é o preço de custo da minha mercadoria. Aí, dependendo da situação, eu já implementei sistemas em que a gente trabalhava, seguindo, por exemplo, eu tinha o preço de custo, o cara botava lá quanto ele queria ter de lucro, o percentual de lucro, certo? Em que ele poderia aqui também definir aqui o... Está aqui o número... Está aqui o 8, 2, aqui. Percentual. Se bem que esse cara aqui pode ser inteiro, né? Não vai 8,5%. Não quer ter ou 8, 10, ou 15, ou 30% de lucro, né? Certo? Então, aí com isso, eu consigo calcular, ou a pessoa mesmo poderia simplesmente vir aqui e digitar o produto, o preço de venda, certo? Que também vamos definir aqui como sendo um money, certo? Ok. Que seria um dinheiro, né? Preço de venda. Então, o que mais que eu poderia ter, pessoal? Aí tu viaja na maionese, vai ter lá um produto, data em que eu cadastrei ele, certo? Data do meu cadastro. Então, vamos vir aqui e vamos definir ele como sendo do tipo data. Ah, eu posso ter aqui, por exemplo, pro data da última venda, certo? Aí o pessoal viaja, pode botar a informação que você quiser, certo? Ah, eu quero ter aqui pro último cliente que comprou, certo? Por exemplo, eu poderia ter. Ah, eu quero saber quem foi que comprou a última mercadoria. Eu posso ter também, pessoal. Na verdade, o que que acontece? Tu viaja na maionese, né? Tu pode fazer o que você quiser com relação a isso. Eu não vou aqui entrar em mais detalhes. Vou deixar pra vocês fazerem isso aqui depois, tá ok? Deixa só, até esse cara aqui eu vou excluir. Certo? Vamos mandar aplicar. Bom, na descrição eu quero que seja obrigatório, certo? A quantidade em estoque eu quero que seja obrigatório, certo? E o preço de venda eu quero que seja obrigatório, porque eu preciso, na hora de vender a mercadoria, eu preciso ter esse preço. Então, esses caras aqui eu vou deixar como sendo obrigatórios, tá certo? E aí, meus amigos, aí você viaja na maionese. Se precisar de mais, é de fecha. Vamos fazer mais sem nenhum problema. Por exemplo, aqui que eu poderia ter também, pessoal, eu poderia aqui também ter a categoria, certo? Ou seja, eu tenho aqui produtos, eu vou ter categoria, certo? Categoria. Onde que eu poderia botar aqui? Cate, código, certo? Categoria dos produtos, ok? Eu poderia ter aqui, cate, descrição, cate, descrição. Ah, categoria feminino, masculino, ou calças, meias, enfim, vai depender da situação. Eu estou tentando fazer uma coisa mais genérica possível aqui, que o principal objetivo disso aqui é vocês estarem entendendo, né, pessoal? Vocês entendendo é o que interessa. E aqui, então, o que eu posso fazer? É fazer uma ligação, certo? Então, o que nós podemos colocar aqui nessa ligação? Vamos ver aqui. Essa ligação aqui, então, vou botar aqui categorias, categoria do produto, certo? Porque cada produto vai pertencer a uma categoria, certo? E aqui eu posso, olha aqui, está dizendo que cada produto pode ter um ou mais categorias. Na verdade, tem que ser o contrário, certo? Que, na verdade, a gente fez o contrário, seria, então, muitos para um. E também definimos como sendo mandatório, ou seja, ele tem que ter, então, pelo menos um ou mais produtos. Ele tem que ter, pelo menos, uma categoria, no caso, não um produto, ok? Aliás, até acho que me enganei aqui, peraí. É ao contrário, aqui, assim, cada produto deverá ter um e somente uma categoria. Agora sim, certo? Vamos aplicar e está pronta aqui a nossa ligação, tá certo? Agora, nós podemos gerar isso daqui, gerar o SQL dele, como eu já ensinei aí nas outras videoaulas. Nós podemos gerar aqui o modelo físico, podemos mandar atualizar esse modelo físico, tá certo? Ah, teve um aqui que eu não tenho nada dentro dele, certo? Veja que esse cara aqui nós criamos, e nós não colocamos absolutamente, opa, esse aqui é o modelo físico. Nós criamos um aqui, ele está completamente vazio aqui, vamos deletar esse objeto aqui, certo? E agora vamos sim, mandar gerar aqui o modelo físico, certo? Vamos dar um ok aqui, está pronto aqui, gerou aqui o nosso modelo físico, tá certo? Está aqui ele, ok? Agora, então, nós poderíamos estar visualizando isso daqui, gerando o SQL, como eu já mostrei para vocês, gerando a base de dados, aqui temos o preview, certo? E aqui você pode estar verificando aqui a nossa tabela aqui, certo? Vou ter produtos, mentiosquina. Bom, isso aqui depois a gente vai corrigir, mas seria mais ou menos isto daqui, certo? Eu só vou corrigir isso aqui antes que alguém fale mal de mim aqui. Vou voltar aqui para o meu original aqui. Bom, eu vou fazer as alterações, pessoal. Aí depois eu volto aqui para nós darmos continuidade a este nosso projeto aqui. Valeu? Um abraço, até mais e tchau.